Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Luiz Gamer Eu estou com esse idiota Senhor Gustavo Eu tô gravando vídeo pra mim Corre Gustavo, eu preciso correr Eu espero que ele vai correr Para, Gustavo Não, sai Para Eu tava querendo a lua Para fazer ela de vermelho Para tudo Para Luiz Você me bateu Para Não Falei pra você parar Cala a boca Você mandou cala a boca Luiz Para de gritar Tchau Tchau Vem que você botou a lua no chão Oi Espera Passei por cima Nem deixei você falar que espera Eu fui matar Matar? Tchau Tchau CheGalinha 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 Esse barulho aqui CheGalinha Chegalinha Eu paro. O que é que eu vou começar a bater? Tá, eu paro. Melhor você fugir. Estou bem perto de você. Estou pegando um barco. Ai, ai, obrigado. Corre, pode pegar aquela lança. Não, ela é minha. Não precisa de outra. Não precisa de outra. Estou na onde, caramba. Está na boca, eu não sei lá. Eita, está decidindo. Não, Luiz, sai o pariu. Cadê, cadê, cadê a lança? Sai de cima de mim. Sai. Comido. Poxa, que susto, caramba. Ai, esse frango estava estragado. Que nojo. Oi, para de bater. Pegou, velho. Mateu o frango agora. Pá, Luiz. Fico batendo os outros. Fico mesmo, se vocês ficam batendo. Esse frango estava estragado. Estragado. Eu comi aí. Vou te dar mais um tapa. Para, Luiz, que bosta. Para de gritar, então. Para na boca, seu menininho. Você me chamou de menininho? Você me chamou do quê? Para de gritar, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, mas eu paro. Você tem quantos vidros? Tem muitos, velho. Uma. Uma, dois. Uma. Uma, dois. Está bom. Vem cá. Ele não tem mal. Ele é corajoso. Sai daqui. Sai daqui. Sai, eu paro. Ei, que favor é esse? A gente vai estar daí. Está tendo a ir para o outro lado. Está meio travadinho aqui para mim, pessoal. Para mim também. Bum. Eita. Eu vou ter que ir embora. Para aqui. Sai fora. Que bom. Agora o Luiz pode fazer um vídeo. Para. Não me bate. Estou com meio coração. Se eu tomar o dano, eu já morro. E você tomar um dano? Caraca. Não dá para o Luiz que me bateu. Luiz, para. Mas eu nunca vou morrer? Não, vai sim. Não, Luiz, não me mata. Só mais um tapinha. Só mais um tapinha. Se eu deixar ir sozinho, você vai morrer. Não é mesmo. Não vou nem te proteger. Mas não te vou achar. Eu não vou achar. Você vai morrer. Não é. Se eu tomar um daninho. A gente não morre. Só você está vendo, né? Como ele... Vamos entrar nessa cozinha aqui, ó. E já era. Virar muita madeira. O que você está fazendo? Uma crofite queca? Nossa, que legal essa crofite queca. Você está ali sozinho? Coitado dele. Coitado? Nada. É mesmo. Um tapinha, você já morre, Luiz. Pé da cama. Não dá, idiota. Por quê? Por quê, pai? O que é isso, pai? Só tem uma. Eu preciso a mais disso. Eu vou pegar o machadinho. Tem o quê? Ah. Duas espadas. Não, não. Não faz duas. Não. Dá uma espada para ele. Não, não tem nada. Só dois. Que bochinha. Vai vir. Eu gostava de todo mundo planejado do que a letra. O que é isso? 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 Pessoal. A raiva é tanto que até a bicicleta. 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 Falou!